Legal, então chegou a hora de a gente falar de uma forma um pouquinho mais aprofundada do que são RAs e de como eles podem beneficiar você e o seu trabalho como arquiteto. Então a primeira coisa que você precisa saber é o que são RAs. É muito importante que você tenha isso fixado na sua cabeça. RAs são requisitos de arquitetura ou requisitos arquiteturais. Fundamentalmente são todos os requisitos que impactam de forma direta ou indireta na sua arquitetura, seja na escolha de tecnologias, de padrões, de modelos, de abordagens. Então tudo que impacta na tua arquitetura é um RAs. Então é importante você entender que RAs, eles podem ser requisitos de segurança, de infraestrutura, de negócio, tá? Eles podem ser referentes a questões estratégicas, eles podem ser referentes a marketing, cliente, eles podem ser referentes a governança, eles podem ser referentes a produto em geral, eles podem ser referentes a QA, eles podem ser referentes a muitas outras coisas como sustentação, monitoramento, enfim, lei, se você tiver um departamento jurídico, enfim, tudo o que impactar na tua arquitetura, de repente, a gente falou aqui jurídico, eu tenho um requisito da LGPD, por exemplo, eu tenho que ser compliance com a LGPD. Então o meu modelo de dados vai precisar ser aderente à LGPD. Vou ter que ter alguns componentes para tratar, opt-ins, por exemplo, né? Como a gente já vem falando. Então são coisas, tá vendo? Nem está aqui, mas é uma área que pode impactar de forma direta na tua arquitetura, em componentes que você vai estar usando, em padrões que você vai estar aplicando. Todas essas outras áreas também impactam. Então é importante você entender que os RAs, eles centralizam as preocupações, as necessidades de todas as outras áreas. Então, por isso é importante. O papel do arquiteto, o arquiteto, ele faz ponte com as demais áreas. Ele traz as preocupações de todas as áreas para dentro do projeto. Principalmente o arquiteto de software, que está mais próximo do time de desenvolvimento, de construção. Se ele não tiver essa visão, ou se não tiver, de repente, o arquiteto de soluções e o de software, fazendo ali um casamento de conhecimento, um mais próximo do pessoal técnico, de desenvolvimento, e outro mais próximo do pessoal de negócio, e fazer um meio a meio aqui, de levantamento de RAs, de entendimento de requisitos, para agregar esse valor para o projeto, para o produto, um abraço. Então isso daqui é fundamental. Percebe? Aqui a gente tem um conjunto de informações que deliberam tudo. Todo o nosso desenho, todos os componentes arquiteturais, todas as ferramentas que a gente vai utilizar, tudo isso tem um motivo de a gente colocar, ou deveria ter. E os motivos são as preocupações, as necessidades, ou qualquer outra coisa aqui relacionada às demais áreas. Então o arquiteto faz ponte com todas as áreas, traz essas preocupações para dentro do projeto. E como que ele faz isso? Com os RAs. Bacana, Arca! Então se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar um like para a gente, para a gente entender que faz sentido para você produzir mais e mais conteúdos como esse. Tudo bem? E lembre-se, ele é parte de um conteúdo maior. Então se você quiser assistir o conteúdo completo, corre lá para o nosso canal do YouTube. Bacana? Então até o próximo vídeo.